Olá, meu povo! Vamos hoje para a súmula vinculante número 3. Palavras-chaves. Aposentadorias, reformas e pensões concedidas, homologadas pelo Tribunal de Contas. Essas são as palavras-chaves. Contextualizar isso aqui. O que acontece? A partir de 1998 a 2007, 2008, tivemos as operações de pente fino, principalmente por causa daquele escândalo da Georgina de Freitas e tudo mais. E os tribunais começaram a fazer pente fino, não somente no sistema previdenciário privado, mas também no público. E aí quem homologa as pensões do sistema público federal é o Tribunal de Contas. E aí, dentro dessa situação, foram verificadas muitas ilegalidades, fraudes e tudo mais, nas concessões de aposentadorias, reformas e pensões. E aí o que o Tribunal de Contas começou a fazer? Cancelar imediatamente. E essas pessoas, que eram pessoas de classe média alta, tinham uma certa condição, começaram a ajuizar ações, a ajuizar ações, e chegando até o STF. E basicamente, por quê? Porque muitas dessas ações, dessas questões, já tinham mais de 5 anos, 10, 15, 20 anos, as pensões. Só que foi constatada uma ilegalidade, uma fraude. E aí o Tribunal de Contas estava cancelando. E essas pessoas entraram com processos judiciais para verificar isso. E aí tivemos essa súmula vinculante número 3. Vamos sentar e lê-la dentro desse contexto. Olha só. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, servidores públicos federais, pensionistas federais, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, vírgula, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ou seja, exceto a legalidade. Se foi legal, cancela. Se não, se tiver presunção de legalidade, deve respeitar o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. Se a gente for verificar, eu vou deixar aqui na descrição, súmulas, inclusive do STF, relacionadas a essa situação. Olha aqui. Revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovação por aquele tribunal. Ressalvada a competência revisora do judiciário. E olha aqui. A inércia do Tribunal de Contas, por mais de cinco anos, a contada da pensão consolidou afirmativamente a expectativa do pensionista quanto ao recebimento da verba de caráter alimentar. Então, essa súmula está direcionada para os servidores públicos federais, aposentados, pensionistas e os que foram reformados. Então, está direcionada a eles. Espero ter esclarecido, ou seja, tem cinco anos o Tribunal de Contas para analisar a aposentadoria e reforma daquele servidor ou pensionista ou beneficiário. Passados esses cinco anos, deve observar agora, exceto a ilegalidade. Se foi ilegal, cancela imediatamente a pessoa que busque o restabelecimento. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho